Você vai assistir agora Bom Dia Poços. Oferecimento Instituto Dr. José Walter. Transplante capilar em Poços de Caldas. Agende uma avaliação 35997190913. E Café Caldense tem sabor de felicidade. Olá, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Vocês acharam que nós não íamos vir trabalhar no feriado, né, Vitão? Hã? Vocês acharam que nós não íamos estar aqui hoje? Muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Esse Bom Dia Poços especial do feriado de conscientização, né? Esse feriado tão importante, feriado da consciência negra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a data de hoje. Sobre a importância de discutirmos ainda o combate ao racismo. Discutirmos aí diversas questões em relação a essa data tão importante que é hoje. Então, você que está aí, o nosso convidado para acompanhar o BDP de hoje, né? Quarta-feira, feriado nacional. Se não me engano, Vitão, confirma para mim, é a primeira vez que temos essa data como feriado nacional, né? Não era feriado nacional. E agora, 20 de novembro, a partir de 2024, se tornando então feriado nacional. Ou seja, todo o Brasil de folga, né? A maioria das pessoas, né? Muitas pessoas hoje descansando. Você que está aí, como é que você está? Você está igual o Ceará? Ou você já despertou? Como é que o Ceará está, Vitão? Mostra para o povo. A TV Possa, meu amigo, aqui é desse jeito. Quem quiser vir trabalhar com nós aqui, pode se inscrever. Manda o currículo. No horário que você está tranquilo, nas horas vagas, você pode sentar num sofá, tem um sofá ali confortável, né? Tem um sofá confortável e você senta ali e, ó, puxa a paia. Ei, Vitão! Coloca de novo aí para o povo ver a musiquinha. Mas dorme acordado, né, Vitão? Tem uma turma aqui que parece que está trabalhando, mas está dormindo. Brincadeira, aqui, ó. Josafá Rodrigues tirou esse cochilinho, hã? Cochilinho da tarde, hã? Da tarde de ontem, né? Porque você... Sabe quando você está em casa depois do almoço, depois do serviço, você tira aquele cochilinho? Então, almoçou, final da tarde, né, Vitão? Final da tarde de ontem, sentou no sofá ali. Eu não quero é saber de nada. Eu não quero é saber de nada. Eu vou é tirar um cochilo. Hã? E foi isso que o cabra fez. Tirou um cochilinho ali enquanto... A TV pegava fogo! Vitor e Mésia ali editando as notícias. Quem mais estava aí, Vitão? O Zé Ramos lá escrevendo um jornal lá. O Zé Cardos também escrevendo um jornal. O Sandrinho editando. O Ceará? Se você está como o Ceará, se você está com sono, está sonolento, acorda. Acorda que nós chegamos. O BDP especial de quarta-feira está no ar com muitas notícias, muita informação para você que está aí assistindo a nossa programação. Temos visitas aqui, né, para essa gravação do Bom Dia. O Arthur e o Rafa Bote. Qual que é o nome do cachorro, Rafa? Eva. A cachorrinha. A Eva. A Eva está lá com o Rafa Bote e também com o Arthurzinho, que visitaram a TV Poços nessa gravação do BDP. E está aí, ó. Menino lindo. É bonito, viu? É bonito igual a mãe, viu? Porque se for puxar para o Rafael, rapaz do céu. Cadê? Rafael, um cara... Aproxima aí, Vitão. Rafael, é um cara bonito. Olha lá. Mostra a barba dele, Vitão. Mostra a barba dele. Hã? Olha que coisinha mais bonitinha. Hã? É um pão de homem. Qual que é o nome da patroa mesmo, Rafa? Dani. A Dani, a Dani, a Dani. A Dani está lá também. Agora você aproximou demais minha cara aí, Vitão. Você pode voltar. Aí, está bom. Ó, vem cá. Chega pertinho de mim aqui. Já pensou? Suponhamos que... Você está com um problema com a justiça. Ei, presta atenção. Suponhamos que você está devendo pensão. Né? É, infelizmente, uma situação aí que... Algumas pessoas passam, né? E quando a pessoa está devendo pensão, ela procura o que, Vitão? Dá aquela escondida, né? Ah, eu vou... Não vou nem passar perto da casa da fulana lá, senão... Vai chamar a polícia para mim. Estou devendo pensão. O que não é certo, né? O certo é ali, né? Paga a pensão certinho. Tem uns neio que enrola, né? Aí, o caboclo tentou enrolar. Tinha um mandado de prisão contra ele desde 2023. Olha aqui o que aconteceu. E eu vou te explicar essa história. Porque essa história aqui começa no domingo. Era uma vez um domingo de novembro. 17 de novembro. Divide a tela comigo, Vitor. Essa foto aí... É... Foi feita ontem, certo? Na tarde de ontem. Na tarde da terça-feira. Cadê a outra foto, Vitão? Essa notícia, ela começa no domingo. Por quê? Aí, para aí, Vitão. Domingo. O Demutran e a GCM estavam fazendo ronda lá na Zona Sul. Lá no Parque Esperança. Aí, esse cadetão aqui... O cadetão passou. E o que que saiu de dentro do cadetão, Vitão? O cheiro da marola. O cheiro da marola. O cara passou. Os agentes sentiram um cheiro forte de maconha. Rapaz, mas o que é isso? Quase que os agentes ficaram loucos de tabela ali. Foram atrás do cara. Depois de um acompanhamento, uma perseguição, o veículo foi abordado. Constataram ali que o cara é inabilitado. 30 anos. É inabilitado. Estava com o carro com o documento vencido. Resumindo para você, que a notícia... Se não, eu vou estender muito aqui. O carro foi guinchado, porque estava com o documento vencido. E o cara foi liberado, porque segundo o Demutran, na hora da abordagem aqui, eles consultaram lá o sistema informatizado, só que o sistema estava inoperante. O sistema que faz a busca ali para saber se a pessoa tem antecedentes criminais, se ela é procurada pela justiça ou não. Então, o sistema da busca de veículos, para saber se o veículo tem alguma pendência ou não, alguma restrição, ok. Constatou que o carro estava com o documento vencido. Mas o sistema, para consultar se o cabocla tinha restrição judicial, estava fora do ar. O que os agentes fizeram? Deixaram o cara ir embora. O cara foi embora. Aí, dois dias depois... Isso aqui foi domingo. Dois dias depois, domingo, segunda, terça. Ontem, ele foi lá no Demutran. Ele foi lá no Demutran. Para quê, Vitão? Chegou lá assim, olha, eu queria ver como é que faz aí para eu poder retirar o meu veículo, meu veículo foi apreendido, coisa e tal e tal e coisa. O Vitor Veronese e o Yuri são espertos. Hoje o sistema está operante. Vamos dar uma consultada, então? Vamos. Hora que consultaram lá, puxaram a capivara do camarada. Ué, rapaz. Você está meio sendo... Você está sendo procurado pela justiça. Ele, eu? O quê? Eu sendo procurado pela polícia? Por quê? Aí, mostrar para ele aqui, ó. Mandado de prisão por pagamento de pensão. Não pagou pensão, foi preso. Não pegou o carro. Deve estar na cadeia agora se ele não pagou a pensão, porque é assim. Se você paga a pensão, você é liberado. Se você não paga a pensão, você fica aí no máximo dois meses preso. Mas tem que pagar a pensão. Aí, foi feito um acompanhamento dele, foi no Demutran. Aí, de lá, ele saiu. Foram abordar ele lá na Santo Antônio. Ali no Cascatinha, próximo ao edifício Enterprise. A Jossi também estava lá, a Jossi Martins, Vitor Veronese e Yuri Arantes. E também a Polícia Militar que apoiou, esteve também aí apoiando, auxiliando o Demutran nessa ocorrência. A ocorrência foi passada para a PM. A PM pegou, fez o trabalho ali e encaminhou o rapaz para a delegacia e, posteriormente, para o presídio de Poços de Caldas. Está certo? Vem cá, Vitão. Você que está assistindo o BDP. Deixa eu dar um recado para você aí da Oral Únique. Oral Únique tem implantes, lentes de contato, aparelhos dentários, clareamento dental. Fica na Minas Gerais 304, no centro de Poços. O telefone está aparecendo na tela aí, ó. 33020021. 999514986. Oral Únique, você pode, você merece o melhor. E também com a gente, a camisaria italiana. Desde 2001, a camisaria italiana produz e comercializa as melhores camisas em toda a numeração, tá? Inclusive, no Plus Size, de 1 ao 13, masculino, feminino, para você também que tem a sua empresa, precisa de uniformes. Lá eles fazem, sem o mínimo de peças, tá? Com a mais alta qualidade. A coleção completa também de blazers, ternos, calças. Isso é muito bacana. Francisco Salles 110, no centro de Poços de Caldas. O telefone está na tela. Perdão, o telefone não está na tela. Tem o endereço de Mujiguassu. Aí, ó. Rua José de Campos, número 1, centro de Mujiguassu. Essas duas unidades para você conhecer o trabalho aí da camisaria italiana. Como eu estava falando para você, feriado hoje, né? Feriado da Consciência Negra. Uma data, né, Vitão? Muito importante. Muito importante, tá, gente? Celebrado, então, hoje, dia 20. Essa data dedicada à reflexão sobre a luta contra o racismo e a valorização da cultura e história dos afrodescendentes. A data lembra a resistência de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade e contra a escravidão. É um momento importante para discutir a igualdade racial, reconhecer as contribuições do povo negro à sociedade e reforçar e combater o preconceito e a discriminação racial, promovendo aí uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. É o que a gente deseja, né? Então, é uma data, sem dúvida alguma, que traz, acima de tudo, a reflexão. A reflexão sobre a educação, o respeito, né? O respeito independente de raça, de cor, enfim. É um momento, realmente, que a gente precisa... Todo o período do ano, né? Você tem que se conscientizar sobre isso. Mas estamos aí na Semana da Consciência Negra. Muitas ações sendo realizadas em Poços de Caldas. Mas, inclusive, a rainha do Congo esteve em Poços de Caldas nesta semana, cumprindo aí uma agenda, fortalecendo o movimento aqui na cidade. Então, é uma data, sem dúvida alguma, muito importante para toda a sociedade. Né, Vitão? Vem cá comigo. Ô, gente, teve um feminicídio ontem, lá em Santa Cruz das Palmeiras, aqui próximo a Poços de Caldas, no leste paulista. Infelizmente, uma mulher de 35 anos foi vítima de feminicídio no início da tarde de ontem, em Santa Cruz das Palmeiras. Até o momento, a gente não tem informações sobre a prisão de envolvidos. Segundo a PM, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de averiguação de suspeito, né? De um corpo suspeito, né? Que foi encontrado ali nessa ocorrência. E estava na rua Bentivy, no Jardim Santa Terezinha. Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com a mulher completamente nua e com ferimentos graves causados por um objeto pérfuro cortante. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal, mas, apesar dos esforços, né? Essa mulher não resistiu aos ferimentos. É claro que agora a Polícia Civil, né? A Polícia Judiciária do Estado de São Paulo já está fazendo o seu trabalho. Temos aqui, né? Também uma equipe muito preparada, muito capacitada do Leste Paulista, São João da Boa Vista, equipe também ali de Santa Cruz das Palmeiras, com a Polícia Militar, fazendo o trabalho já de inteligência, o trabalho de levantamento de informações para chegar no suspeito ou nos suspeitos de terem cometido esse crime, né? Matando essa mulher de maneira brutal aqui em Santa Cruz das Palmeiras. Infelizmente, né? Mais uma vítima aí de feminicídio na nossa região. Ó, vamos combinar uma coisinha, nós dois? Vamos? Eu vou para o intervalo bem rapidinho, tomar uma aguinha aqui e já volto com você. Beleza? Aguenta a mão aí. Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno. Ambiente agradável, ideal para encontros entre amigos, família e negócios. A Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno dispõe um cardápio diversificado e elaborado com todo carinho, no qual prioriza o sabor e qualidade de seus ingredientes. Açaí gourmet, grande variedade de deliciosos salgados, lanchos naturais, lanches quentes, omeletes, tapiocas, frappês, sucos, chocolate quente, caldos e muito mais. Tudo para você aproveitar durante o seu momento de descontração e fazer aquele lanchinho especial. Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno. O melhor açaí e o mais puro café de Poços de Caldas. Venha você também visitar o Açaí e Cafeteria Beduíno. Vem desfrutar de momentos agradáveis aqui com a gente, vocês vão gostar. Oferecimento Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. Em Poços de Caldas, na Zona Sul. WhatsApp 359-9274-9584. Desde 2001, produzimos e comercializamos camisas em Poços de Caldas, em todas as numerações, inclusive no Pulsais, do 1 ao 13. Isso mesmo, atendemos todos os públicos, feminino e masculino, para você e sua empresa. Aqui também fazemos uniformes, sem quantidade mínima de peças, com a mais alta qualidade. Tradição e inovação você sempre vai encontrar aqui. Estamos localizados na Avenida Francisco Salles 110, centro de Poços de Caldas. Fale conosco através do WhatsApp. Você sabia que existe uma escola onde a natureza e o aprendizado caminham juntos? No Colégio Sepoque, a gente tem a maior área verde de Poços de Caldas. Aprender, brincar, estudar é super divertido. Sepoque, total apoio ao potencial do seu filho. Há 30 anos, auxiliando as empresas no âmbito nacional e internacional, a APZ, Contabilidade, presta assistência contábil, fiscal e tributário, dispondo de equipe de profissionais altamente capacitada. Atendimento personalizado para sua empresa. Atuamos no mercado contábil com qualificação e experiência. Orientamos transições de empresas. Desde abertura, oferecendo acompanhamento próximo aos seus clientes. APZ Contabilidade. Os olhos contábeis de sua empresa. Rua São João da Boa Vista 377 Jardim dos Estados. 35-3721-6207-98807-9037 APZ Contabilidade Instagram e Facebook. Pizzaria Maracanã, há 16 anos, em Poços de Caldas. Servindo pizzas artesanais feitas com massa fresca e produtos de qualidade. Delivery pelo 3722-7717. Ou WhatsApp 99238-7117. Em breve, um salão aconchegante para você. Acesse pizzaria-maracanã.com.br Estamos há 15 anos no mercado e o nosso foco maior é servir produtos de qualidade. E não se esqueça... Peça no telefone 3722-7717. 100 anos. Nesta semana, teve um registro bacana ali no cruzamento entre as ruas Santa Catarina e Prefeito de Chagas, no centro de Poços de Caldas. Tem uma árvore ali. E um popular estava passando lá. Uma pessoa estava passando. Como diz a... Vitão, aqui, vem cá. Como diz a PM, né? Na linguagem técnica da PM. Um transeunte... Um transeunte estava passando ali. E fez a imagem dessa coisica. Eu coloquei o nome dela de Mari. Por que Mari, Matheus? Uai. Diz que é Maritaca. Ô, Vitão, mas pera aí. Digita aí na tarja aí, ó. Ao vivo. Ao vivo nós não estamos, né? Digita aí na tarja aí, ó. Espécie rara de Maritaca barra jandaia. Por que está essa dúvida? Coloca aí, Vitão. Barra jandaia. Não, que periquito, rapaz. Periquito. Jandaia. O que aconteceu? Essa coisica bonitinha aí. Olha que belezinha. Foi flagrada dentro desse buraquinho aí. Parece que tem um fiotinho debaixo dela, tá? O fiotinho não deu para fazer imagem. Olha lá, ela sai, dá uns gritinhos. Ah, ah, ah. É que não dá para você ouvir, mas é assim. Aí, foi flagrada nessa espécie. Eu conversei com a Letícia Carvalho Dias, que ela é do Zoo das Aves. O Zoo das Aves tem mais de duas mil aves de duzentas espécies, né, Vitão? É um dos maiores viveiros de aves do Brasil. Eu mandei para ela, falei, Ô, Letícia, a equipe técnica de vocês consegue avaliar, analisar esse vídeo, né? Analisar esse vídeo e me falar que espécie que é essa aqui? Aí, ela falou, Matheus, de acordo com o nosso levantamento aqui, com a nossa análise, É uma maritaca ou é uma jandaia? É assim que a Letícia falou. Claro que precisava pegar ela ali pessoalmente, ver os detalhes ali, Mas, eu andei dando uma pesquisada, De fato, parece mais com uma jandaia do que com a maritaca. Mas, é uma ave, presta atenção, é uma ave com uma mutação genética diferenciada, rara, entendeu? Se for uma maritaca, é uma maritaca diferente daquelas que a gente está acostumado a ver, Com as peninhas verdinhas, certo? Se for uma jandaia, também é uma jandaia diferenciada, Com uma penação ali, não sei se é isso como é que fala, Com as peninhas amarelinhas, a carinha ali vermelhinha, entendeu? Mas, independente da espécie, Independentemente da espécie, Agora, buguei aqui, Vitão. Eu não sei se é independentemente ou independente. Eu acho que é independente. Independente da espécie, Olha que coisiquinha mais bonitinha. Aumenta aí, Vitão. Coloca de novo. Aproxima, tem como aproximar, Vitão? Eu sei que você consegue. Vai, aproxima. Aproxima. Eu gosto de pedir as coisas... Olha que coisica mais bonitinha. Eu gosto de pedir as coisas para você, Vitão. Aqui, ó, que não é estar no ar. Aumenta mais. Quero ver se é bom, então. Chega mais pertinho. Aí, agora você ajeita. Olha que belezinha, gente. Como é que Deus é perfeito? Que a natureza é perfeita? Olha lá. A turma passando e a ave lá dentro do buraquinho lá. Que belezinha. Muito bonitinha mesmo. Isso mostra também da importância de nós contribuirmos para preservar essas riquezas que nós temos. Para preservar a nossa fauna. Para preservar a flora também. Preservar o meio ambiente. Enfim. Cuidar dos animais. Porque esse daqui, ó. Gente. Isso aqui você não encontra em qualquer lugar, não. Hã? Você não encontra em qualquer lugar. E a gente está tendo o privilégio de mostrar isso aqui para você. Olha a carinha dela. Que belezinha. Hã? Que gracinha. Então, fica aí esse registro bacana. Aí! Vem cá, Vitão. Se você gosta de galinha. Se você gosta de gente que acha bonitinha aqui o Amaritaca barra Jandaia. Mas se você gosta de galinha, de galo, de frango. O Laurinho tem um recado para nós aí. Não tem, Vitão? Está na pasta Jair, Vitão, de hoje. Que eu arrastei para a pasta aí. Aproveitando que a gente está nesse momento. Aqui, nesse momento diferenciado no BDP. Falando sobre aves. Hã? A gente tem agora a falar para vocês sobre o frango. Se você quiser comer um frango aí no feriado. Olha o recado do Laurinho. Isso aí, pessoal. Estão vendendo as galinhas aí. Se alguém tiver interesse aí. É só chamar no privado aí. E a gente conversa. Tem as pretinhas, tem as branquinhas, tem as maiadas. Tem os franguinhos ali no jeito para ir para a panela. Beleza? Só chamar. Chama aí, ó. Não estamos levando comissão em nada disso aí, não, viu? É só um amigo nosso que assiste aí. Pediu para nós mostrar aqui. E estamos mostrando. Isso aí, pessoal. Já que nós estávamos falando ali da Maritaca, eu vou falar desse outro animal. Aí, os franguinhos, as galinhas ali. O galinho. Também tem um galinho. Ele tem uns pintinhos. Manda mensagem para nós aí, ó. Passa o contato do Laurinho para você. Viu? Vem cá, então. Ai, ai, ai. Falar para você dos nossos amigos. Da onde, Vitor? Da comida caseira da Dirce. Hoje a turma está descansando, mas amanhã eles vão voltar. Hoje seria feijoada, hein? Se tivesse aberto, hein? Hã? Mas sabadão tem. Tem de novo, viu? Tem feijoada para você. Rua São Paulo, 693, no centro. 99704-2700 ou 998075968. Comida caseira de verdade. Uma comida saborosa. Uma comida deliciosa. Feita ali com muito carinho, viu? Pela Cris, pela Cida, pela Jéssica. A Jéssica estava lá ontem na cozinha, rapaz. A Jéssica estava na cozinha lá dando reforço. Para a dona Dirce, para a Cida, para a Cris, o Miguel. O Miguel serviu para mim lá ontem, Vitão. Uma salada lá com atum. Rapaz, mas que delícia. E em breve, hein? 2025, aí muitas novidades na comida caseira da Dirce, viu? Dezembro também teremos novidades na comida caseira da Dirce. E nós vamos contar para você aqui, tá bom? Comida caseira de verdade é aí que você encontra, ó. Tem que fazer novas imagens lá, viu, Vitão? Porque o Chiquito já está enorme, rapaz. O Lucas passa com ele no colo aí. Olha lá. O Chiquito já está... Já está... Até fazendo comida na cozinha lá, ajudando a dona Dirce. Hã? Está indo para a praia. Está correndo para lá e para cá. E está essa imagem aí. O Lucas já deu uma engordadinha, já está mais fofinho que essa imagem aqui. Você também que está assistindo nós aí falar do São Luís. São Luís é um plano de assistência funerária, mas tem benefícios enquanto você está vivindo a Silva. Desconto no comércio local, desconto em consultas, exames, carro de apoio que te leva e busca. Em um compromisso, se você precisar, e uma grande parceria com o Hospital da Santa Casa, 342-2480. Esse é de Poços. Esse eu confio. Abraço lá para a turma, viu, do São Luís. Olha, Poços de Caldas, a previsão, né, é que aqui em Poços de Caldas, a decoração natalina seja inaugurada em 23 de novembro. Você acha que dá tempo, Vitão? Vai ter que correr, hein? O Israel, secretário de turismo, a turma aí. Estão instalando pela cidade, a rua Assis já está pronta, né? Algumas praças também receberam as luzinhas, mas vai ter que correr. A chuva atrapalhou, a chuva atrapalhou um pouco. Lá em Pouso Alegre, a turma já está lá se divertindo, tirando selfie, tirando foto pra lá, foto pra cá. E nós vamos mostrar pra você um pouco da decoração natalina também de Pouso Alegre, né? Acredito que Pouso Alegre seja a segunda maior cidade do sul de Minas, né? Poços é a primeira, Pouso Alegre é a segunda. E você está vendo aí o Papai Noel, teve a caravana lá de Natal, né? Permanece até janeiro a decoração natalina, tem uns trens diferenciados lá, viu, rapaz? Ó, tem essa estrutura que você viu aí, ó. E as crianças amam, né? As luzes, corredores de LED. A Secretaria de Turismo disse que vai encantar os poços caldenses de Poços de Caldo... Não, os Poços Caldenses de Andradas, Matheus. Olha que você é tonto, rapaz. A Secretaria de Turismo disse que vai... Olha que bacana essa imagem. Vai encantar os poços caldenses e turistas com a decoração. Pouso Alegre, Pouso Alegre mostrou aí que... Sabe mexer com a decoração natalina também, rapaz. Olha que bacana que ficou. Né? Então, em Poços de Caldas tem a previsão também, né? De uma decoração natalina muito bacana. Anos anteriores aí tivemos também, né? Eu acho, Vitão, aqui... Eu não sei você, mas uma das principais decorações que a cidade já teve... Uma das que bombaram mais foi aquele corredor de LED, né? Aquele corredor de LED que tinha ali, próximo ao Palácio Hotel, aquele foi top. Tinha que voltar, viu? Tinha que voltar porque aquele lá foi bacana demais. O que dá certo tem que manter, porque o povo gosta. Ah, e decoração repetida, né? O povo vai lá, tira foto lá. É bacana, os turistas gostam, os turistas diferentes. Pouso Caldense vai lá, tira foto também, né? Agora, o que não dá pra fazer é aquela... Lembra aquele ano? Que ano que foi aquilo, Vitão? Aquela árvore toda torta lá na Serra de São Domingos, lá? Não lembro se foi em 2016 ou 2017. Rapaz, quem lembra disso daí? Aquela árvore toda torta, rapaz? Nossa, que tragédia que foi aquilo lá, hein? Que tragédia que foi aquilo lá. Larga a mão, viu, gente? Não vai tentar fazer aquela árvore de novo, não, que não dá certo, não. Faz o negócio, faz o arroz com feijão bem feitinho. Tenta inventar moda, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou pra intervalo bem rapidinho. Aguenta a mão comigo aí, a gente volta já. Você sabia que o azeite abacate que você encontra aqui, na loja do Café Caldense, possui inúmeros benefícios à sua saúde? Ele é um antioxidante natural, rico em vitamina A, capaz de prevenir doenças, como cataratas e diabetes. Além de auxiliar na perda de peso e no controle do colesterol, entre muitos outros benefícios ao seu bem-estar. Visite a Casa do Café Caldense, em Poços de Caldas. E conheça este e muitos outros produtos que temos pra você. AutoPosto Centenário, o posto de serviço mais completo da região, com produtos de altíssima qualidade pro seu veículo. Uma conveniência completa, 24 horas pra atender vocês. O lavador nem se fala, com uma lavagem profissional e um preço campeão. Então, você que não conhece, venha conhecer o Posto Centenário. Restaurante Santa Rita. Todos os dias, três tipos de carne à sua escolha. Aos sábados, feijoada completa. Com o Disque Marmitex. 3713-8021. Restaurante Santa Rita. Rua Pernambuco 694. Em frente ao Fórum. Eu sou cliente da Ótica Béia. E é claro que... Se você quebrar o seu óculos, seja da forma que for, o conserto é a partir de 20 reais. E você ainda tem seis meses de garantia. Eu sou cliente da Ótica Béia. E é claro que, além de você ter um super atendimento, você vai ser muito bem instruído para o cuidado com seus óculos e também a saúde dos seus olhos. Faça como eu. Venha também para a Ótica Béia. Que fica localizada na Avenida Francisco Salles, número 710. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia. que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres. Para trazer o que há de melhor hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade. E voltando a focar a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Você que vai construir ou reformar, vem para o depósito do Paulão. Trabalhamos com portas, janelas e esquadrias em geral, pias de mármore, tubos e conexões, torneiras de vários modelos. Aqui você também encontra tijolos, blocos, telhas, cimento, ferragens e muito mais. Pagamento facilitado com desconto à vista ou parcelamento em até 12 vezes nos cartões com preço justo. Depósito do Paulão há 15 anos atendendo postos e região. Uma informação que chegou para nós aqui através da Polícia Rodoviária Federal que prendeu ontem um homem de 40 anos condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro. O mandado foi expedido pela Justiça de Sumaré, São Paulo. Estava tendo a fiscalização aqui em Poços de Caldas. Está aí, gente, a importância dessas operações de blitz. Algumas pessoas são resistentes a isso, mas são nessas operações que foragidos da Justiça são presos, armas são apreendidas, drogas são apreendidas e muitas outras situações de combate à segurança, de combate aí e a prevenção, combate à criminalidade e prevenção aí na segurança pública. Então, nesse caso, estava tendo a fiscalização, o camarada estava de moto, passando por Poços, foi parado na blitz, consultaram lá e viram que ele havia sido condenado há 14 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Foi preso pela PRF, parabéns à PRF, encaminhado à Delegacia de Poços de Caldas para as providências cabíveis. Então, é muito importante, né? E eu acredito até que deveria ter mais blitz. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Demutran, tinha que fazer, tinha que... A gente sabe que muitas ações já acontecem, mas tinha que ter todo dia. Todo dia. Não é todo dia que tem, a gente sabe que não. Depende de efetivo, depende de uma série de situações, né? Clima, enfim, se está chovendo ou não. Mas tinha que ter todo dia, nas entradas da cidade, na área central, enfim, para que, cada vez mais, possa retirar de circulação pessoas procuradas pela justiça, armas que podem ser utilizadas em um assalto, em um homicídio, em uma lesão corporal e também situações como esta, né? Além dos veículos que estão irregulares, condutores que não têm habilitação, enfim. As operações de trânsito são muito importantes, né? Para a nossa sociedade, né? E falando em PRF, teve a ação lá, o Comando Saúde. Esse Comando Saúde também é uma importante iniciativa para a conscientização, para a orientação dos nossos amigos caminhoneiros. Vamos ver? O Wilson trabalha como motorista de caminhão há mais de 20 anos. Devido à rotina intensa, ele reconhece que acaba não dando tanta atenção à saúde, mas destacou a importância da ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal para conscientizar os motoristas sobre a necessidade de cuidar do bem-estar. Isso é muito importante, né? Para a nossa vida, tudo. A gente passar por um teste desse de vez em quando ajuda muito, orienta a gente, um discurso que a gente tem no dia a dia, alimentação, saúde. Isso é muito importante. Está bem aprovado, viu? Muito bom. A iniciativa ocorreu simultaneamente nas 27 unidades federativas do país. Durante a ação, os motoristas passaram por exames rápidos, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exame oftalmológico e teste de etilômetro. É uma ação direcionada para o motorista profissional, para o caminhoneiro. Nessa ação eles são abordados, daí eles são convidados a participar de uma série de exames de triagem, exame de aferição da glicose, peso, altura, IMC, medição de pressão, acuidade visual. Posteriormente, ele passa por um médico, onde ele recebe orientações de saúde. Por meio desses exames, a gente tem formado um banco de dados bem robusto sobre a saúde do caminhoneiro. E, se ele tiver qualquer problema de saúde muito grave, por exemplo, ou tiver uma alteração muito grave na pressão arterial, ele não sai dirigindo e vai ser encaminhado para uma unidade hospitalar. Após a triagem, os motoristas foram encaminhados ao médico da Unimed Poços, que avaliou os resultados dos exames e forneceu orientações sobre os cuidados necessários. A liberação dos condutores ocorreu somente após a estabilidade dos testes realizados. Eu acho que essa ação é muito importante do governo se preocupar com a saúde do motorista. O motorista, principalmente de caminhão, é uma pessoa que tem uma carga de trabalho muito grande, uma dificuldade de alimentação, uma dificuldade na prática de exercício. Isso faz com que encurte a vida dele, por ele não ter a possibilidade de fazer boas práticas para a saúde dele. Antes de iniciar a viagem, é fundamental realizar uma revisão completa no veículo, mas também é fundamental estar em boas condições físicas para evitar imprevistos durante o trajeto. Aqui é uma ação de fiscalização, uma fiscalização completa, por exemplo, a gente faz também o teste do 8 km, e é uma ação de segurança viária para a gente prevenir sinistros e salvar vidas, porque é muita responsabilidade dirigir um veículo de carga, um caminhão, por isso que ele tem que estar com a saúde em dia e pronto para qualquer interferência. Muito importante, parabéns a Rayane, Paiva e ao Silvano Alves por esta reportagem. É sempre fundamental que todos, caminhoneiros, todos no trânsito, tenham ciência das suas responsabilidades. Enquanto a questão da saúde, isso é fundamental também. Sempre orientar, sempre ressaltar que a saúde é o principal, para tudo, para qualquer profissão que seja. Você tem que estar com a saúde em dia ali para poder ter uma vida mais tranquila, um bem-estar tranquilo. Isso é muito importante. Vamos cascar no mato, Vitão? Obrigado, viu? Bom feriado para você. Obrigado pela companhia. Amanhã estaremos aqui novamente, juntinhos, no Bom Dia Apostas. Deus abençoe. Se for pegar a estrada, se for curtir o feriado na casa de alguém, uma festinha, alguma coisa, vai com calma, vai com responsabilidade. Se beber, não dirija, porque eu quero te encontrar aqui amanhã. Beleza? Abraço. Tchau. 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 O que é isso?